TITÕES E nós viemos pra ganhar o desafio Jovem Pan Online Você sabe o que eles tocam? Não Eu, Arnaldo Antunes, estou aqui, Jovem Pan Online Fui posto numa fogueira pra fazer um desafio, mas vamos ver, eu vou tentar ganhar aqui, vamos ver Primeira pergunta, valendo 100 pontos Em que cidade brasileira nasceu Cazuza? Rio de Janeiro Rio de Janeiro Cazuza nasceu no Rio de Janeiro, é o que eu acho Resposta correta Rio de Janeiro Aê, acertei, rapaz Comecei bem Segunda pergunta, valendo 100 pontos Steve Harris, baixista do Iron Maiden Torce pra qual time de futebol? West Ham Bom, mas essa é difícil, né cara? Não, se eu fosse fã do Iron Maiden, não sei Vai no chute, alternativa A Resposta correta West Ham É, mas essa é difícil, né cara? Eu vou saber o time que o guitarrista do Iron Maiden toca, caramba Pergunta, valendo 100 pontos Qual o nome da banda fictícia usada no filme Quase Famosos? Não, se eu fosse fã do Iron Maiden, não sei Alternativa C Vai o... Stalins Stillwater Resposta correta Stillwater Acertei Para tudo Como assim ele acertou essa pergunta? Ele errou, meu chapa Tem que tirar isso aqui daqui, ó Aê, tem que tirar Agora bota o outro Aê, agora tá certo Quase eu falei a B Titãs 300 pontos Arnaldo Antunes 100 pontos Pode? Pode? Ah, Zé Fipan, Zé Fipan Estou aqui fazendo um bateado para perguntar uma coisa Quem será que vai ganhar o desafio Zé Fipan? Pã, 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 pã? Quem será? Quem será que vai ganhar, hein? Tutinha? Pã? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Tutinha? Quem será? Quem será? O desafio da Tutinha Chefe mandou parar, parou Desafio Valendo 300 pontos Imitar os mamonas assassinas Fui pego de surpresa, hein? Fazer o seguinte O desafio é pra eu cantar, é esse? Mina Seu cabelo é... Dançar eu não sei como eles faziam, né? Seu cabelo é da hora Seu corpão violão Não me sinto sozinho Pelados e enxantios As titãs gravaram isso O desafio Robocop gay, eu não danço Seu cabelo é da hora Pronto, pronto Matamos essa! Titãs eu achei melhor, mais espontâneo. Arnaldo Antunes, 100 a 0. Arnaldo Antunes. Gostei mais dos Titãs. Na minha opinião, o melhor foram os Titãs. Ela tá chutando. Ó, a minha filhinha tá votando no Titã. Melhor foi o Titãs. Os vencedores do desafio Jovem Pão Online são... Os Titãs. Atenção à entrega do... Muito obrigado, muito importante. Esse momento foi feito suína. Atenção para esse momento em que eles vão realmente fazer uso do prêmio do desafio Pão Online. E todos vão sair aqui preparados para a gripe suína. Não alcançar aqui o desafio Pão Online. Internautas da Jovem Pão Online, aqui é o nosso abraço dos Titãs! Valeu, cara! Muitos abraços e beijos para vocês e Deus te abençoe. Mandar um abração aí, muito obrigado. Um beijo para os internautas da Jovem Pão Online. Um beijo! Obrigada! Fica com Deus aí, bom serviço para vocês! Obrigado, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau!